Muita gente, muita, muita, muita gente. Aqui é na praça. Praça da Matriz. Praça da Matriz. Aqui é o... O Teatro São Pedro. É. Muita, muita mesmo. Muita gente. Tem gente pra caramba. Muita gente. Muita gente. Se deram a volta na praça e nem completou a volta, já se encontraram de novo. Já se encontraram. Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua. Gente pra caramba. Muita gente.